Relatos da Vida, com o pastor Antônio Júnior. Pedro e Lúcia são casados há oito anos e eles são um exemplo para toda a igreja. Desde o início do relacionamento, eles procuram ter uma vida atuante no ministério, estão sempre envolvidos em retiros espirituais, nos eventos e não perdem nenhum culto. Além disso, eles têm um papel de liderança com casais. E sempre que o pastor dá algum exemplo de casal referência, ele cita Pedro e Lúcia. Realmente, eles dedicam cem por cento do tempo deles para servir. E em sua vida pessoal, Pedro tem um bom emprego e nada falta na casa dele. Não existem brigas, tudo está em perfeita harmonia. Porque todas as decisões que eles tomam, eles colocam diante do Senhor e assim conduzem a sua vida na dependência e na espera em Deus. Mas esse cenário de harmonia se modifica um pouco quando o casal decide ter o primeiro filho. Eles sonham com isso há muitos anos, mas sempre deixavam de lado por priorizarem o serviço na igreja. Mas agora, eles acham que é o momento certo e decidem dar esse novo passo em suas vidas. Lúcia, você não acha que devemos começar a transformar o escritório em um quarto de bebê? Ainda é muito cedo, amor. Eu nem fiquei grávida. Mas é bom, né? A gente já ia adiantando isso. Quando você engravidar, eu fico focado só em você e no bebê. Você e a sua ansiedade em querer as coisas sempre para ontem, né? Você nem sabe se eu vou mesmo ficar grávida. Por que não ficaria? Nós somos jovens. Graças a Deus, temos uma vida tranquila. Eu acredito que são, sim, planos de Deus para nós. Vai dar tudo certo. Eu vou começar a mexer naquele espaço sem pressa. Eu vou começar a planejar. Você vai ver. Pedro era um homem de Deus, dedicado na igreja e tinha uma vida de leitura bíblica, orações. Mas o que Pedro não percebia era que por ser tão envolvido e ter sempre uma palavra de esperança, de fé para a vida de tantas pessoas e casais, ele não sabia mais quando era ele falando as coisas por sua vontade ou quando era a palavra de Deus. Ele não sabia mais quando era a resposta de oração e quando eram apenas suas vontades gritando em seu coração. Pedro começou a confundir seus sentimentos. Ô Lúcia, eu estava aqui pensando, eu não quero ser um pai ausente quando o nosso filho nascer. Eu quero estar presente, sabe? Acompanhar o crescimento dele, fazer parte da vida dele desde sempre. Mesmo você ainda não tendo conseguido engravidar, eu entendi de Deus que seria bom eu deixar o meu trabalho e ficar só no ministério. Acredito que chegou o momento e que ficar só nele vai me dar mais tempo para cuidar de você e do bebê. Mas amor, eu nem sou grávida ainda. E como assim deixar um emprego e ficar só com o ministério? Como é que a gente vai se sustentar? Não dá para a gente se manter apenas com o ministério ainda. Nunca nos faltou nada até aqui e não vai ser diferente agora. Mas meu amor, nunca nos faltou nada. Porque Deus te deu um bom emprego para que não nos falte nada. Como você quer agora deixar aquilo que Deus te deu? Eu estou sentindo aqui no meu coração que é para a gente fazer isso, que vai ser bom para a nossa família. E que chegou o tempo de me dedicar mais ao chamado. Você sabe o que a Bíblia diz sobre o coração do homem, não sabe? É modo de dizer. Eu creio que é vontade de Deus para nós. E o que eu posso dizer sobre a vontade de Deus? Quem sou eu para contestar? Mas Pedro, pensa mais um pouco. Veja se é isso mesmo. Veja se é Deus. Olha, estamos há três meses tentando engravidar. E ainda não aconteceu. Vai saber quando isso vai acontecer. A gente não sabe. Não seria precipitado demais agir agora, que não temos certeza nem se eu vou conseguir mesmo engravidar. Você tem dúvida que Deus quer isso mesmo da gente? Todo mundo tem filhos. Por que a gente não teria? Não é assim que as coisas funcionam, meu amor. Vamos tentar por mais um tempo e depois a gente decide como vai ser. Pode ser? Por mim. Eu vou respeitar o seu pedido, mas isso já está certo para mim. Mesmo com o pedido da sua esposa, Pedro já está decidido a pedir demissão do seu emprego para se dedicar a seu filho, que ainda nem nasceu. O desejo do coração de Pedro se confunde com a vontade de Deus para a sua vida. Ele não consegue mais enxergar que é ele agindo por suas vontades e convicções e não por uma resposta de Deus para a sua vida. E dois meses depois de terem essa conversa, Pedro pede demissão do trabalho e dedica o seu tempo na reforma do quarto da criança e começa a planejar tudo para receberem seu primeiro filho. E aí, está? Nada. Não foi dessa vez de novo. Mas como? Como não foi? Lúcia, a gente está quase um ano tentando. Não é possível. É assim mesmo, amor. A Fernanda, minha amiga, ficou dois anos até conseguir engravidar. Tem gente que tem mais dificuldade nisso. Mas Deus disse que a gente iria conseguir. O meu coração tem tanta certeza que seria dessa vez. E se a gente procurasse um médico para saber se está tudo bem? Se a gente precisa tomar algum remédio para ajudar ou até mesmo fazer alguns exames para ver se está tudo certo com a gente? É, pode ser, mas eu não acredito que isso resolva alguma coisa. Deus já falou comigo que as coisas iam dar certo. E também eu não posso ficar gastando dinheiro com isso. As nossas economias estão todas controladas por nosso filho. Desde que eu saí do trabalho, fiz tudo planejado para a gente poder acompanhar o crescimento do nosso bebê. E se a gente ficar aí gastando com outras coisas, não vai dar certo. Já era para a gente ter engravidado logo depois que eu saí do meu trabalho para ficar só no ministério. E já foram cinco meses. Mas se não for assim, não dá para saber. Vamos continuar tentando. Pode ser que dê certo. Ou mais uma vez, não. Quanto a você ter saído do seu trabalho, a gente já conversou sobre isso. Você sabe o que eu penso. O casal decide procurar a ajuda de um médico para que possam saber se existe algum problema com eles que impeça a gravidez. O médico então pede diversos exames tanto para Pedro quanto para Lúcia. E no retorno da consulta, após os resultados dos exames ficarem prontos, Pedro e Lúcia são surpreendidos com uma notícia. Então, doutor, está tudo bem com a gente? A gente pode ter o nosso filho? O que eu preciso fazer? Os seus exames estão muito bons. Aparentemente, não há nada que impeça você de poder ter filhos. Mas o que me preocupa são os resultados dos exames da Lúcia. Nos meus? O que houve? Olha, Lúcia, no seu ultrassom, a gente identificou uma massa no seu ovário de aproximadamente 4 centímetros que precisamos fazer novos exames. Até mesmo uma biópsia para podermos identificar se é um tumor ou um cisto. Saindo da consulta, você já pode agendar com a secretária tudo direitinho. Mas a recomendação é que vocês paralisem por um tempo esse processo de gravidez. Até temos respostas mais decisivas a respeito. Não! Como assim? Não, não. Não foi isso que Deus nos falou. Pedro, calma! Com você, não. Você não pode passar por isso. Pedro, olha pra mim. Calma! Eu tô calma. Eu confio em Deus. A gente conversa melhor em casa. Por enquanto, vamos fazer tudo que o doutor está nos falando. O casal sai muito abatido da consulta. Pedro dirige o seu carro e começa a questionar tudo. Não, Lúcia. Não. Você não tem nada. Esse médico tá maluco. Deus não falou isso com a gente. A gente vai ter um filho, não um câncer. Não foi isso que Deus colocou no meu coração? Calma, Pedro. Eu que devia estar mais apavorada e estou tranquila. Deus sabe o que faz. Eu confio nele. Mas Deus não devia nos deixar passar por isso. Não devia nem permitir uma confusão dessas. Já que você não tem nada, Ele não devia deixar nem a gente se assustar, sim. Eu orei, eu obedeci. Deus não foi justo com a gente. Meu bem, não culpa Deus. A gente não sabe. Vai dar tudo certo. A gente espera um pouco pra ter nosso filho, mas não vamos nos apavorar. Você se esquece que eu saí do trabalho e que o nosso convênio fica vigente só por mais um mês? Se acaso você tiver alguma coisa mesmo, como é que a gente vai fazer? Me diz, como é que vai ser? Pedro começa a culpar a Deus pelas coisas darem errado. Ele confundiu a vontade do seu coração com os planos do Senhor para a sua vida. E sem perceber isso, ele começa a colocar a culpa em Deus e isso faz se afastar da igreja, da vontade de ajudar as pessoas e fica cada vez mais refém dos seus pensamentos e atitudes. Lúcia fez novos exames e o resultado abalou ainda mais o casal. Para a surpresa deles, Lúcia tinha um tumor no ovário e os planos para engravidar ficaram para depois. O foco agora é cuidar da saúde, fazendo os tratamentos indicados pelo médico. Lúcia então inicia o tratamento, faz tudo como o médico pediu e enquanto eles passam por isso, ela se aproxima cada vez mais de Deus, enquanto Pedro fica cada vez mais distante. O tratamento já dura sete meses e enquanto Lúcia amadurece a sua fé, Pedro se lança em um abismo sem fim. Amor, você não vai na igreja hoje? As pessoas estão sentindo sua falta. Deus sente a sua falta. Você saiu do trabalho para se dedicar a isso e simplesmente abandonou. Deus mentiu para mim, eu não vou fazer mais nada para Ele. Ele sabia da nossa vontade de ter filhos, Ele falou comigo para eu sair do trabalho, Ele fez isso e depois virou as costas para mim. Pedro, não fale assim. Tente enxergar Deus nos detalhes. Sair do trabalho foi sua opção. Você se precipitou querendo ficar em casa, cuidando de um filho que nem havia sido gerado ainda. Não culpe Deus por isso. Ele não nos prometeu nada. Até agora eu não vi o lado bom do que você falou. Pensa comigo, Pedro. Se a gente não tivesse com planos de engravidar, se a gente não tivesse com essa dificuldade de engravidar, quando é que eu iria fazer um exame desses que descobriu a minha doença. Provavelmente eu iria descobrir tarde e aí seria difícil reverter. Mas Deus permitiu descobrir cedo. Você não consegue ver Deus nisso? Ele me deixou sair do trabalho e sabia que eu ficaria sem dinheiro e sem convênio. Olha só para nós, precisando de ajuda para o básico. Me sinto abandonado por Deus. Foi consequência da sua demissão. Pedro, eu não estou te culpando. Estou tentando mostrar para você que não foi Deus. Lúcia, chega, por favor. Eu não vou à igreja, eu não vou orar, eu não vou fazer mais nada. Mas se você quiser ir, vá. Se quiser fazer, faça. E eu não vou te pedir. Mas também não vá dizer que eu não avisei quando você se decepcionar. Lúcia continua firme na fé, mas as suas orações ficam divididas entre orar pela cura da sua doença e orar para que o seu marido volte para Deus. Ela tem fé e esperança que logo seu problema chegará ao fim, mas tem medo de que Pedro continue insistindo em se manter afastado e para piorar ainda mais a situação, ele começa a beber para esquecer toda aquela situação. Lúcia, então, luta sozinha pela sua cura e por seu marido. Senhor, te agradeço pela minha vida, pela vida do Pedro. Peço que me abençoe para que eu seja forte nessa luta e que se sua vontade for a minha cura, eu já o agradeço. Me faça forte para suportar cada etapa e que se eu pensar em desistir, que a Tua mão me levante. Pai, peço que perdoe o Pedro, perdoe as palavras que ele vem usando para falar do Senhor. Ele o ama e eu posso garantir mas ele se perdeu, tomou as decisões precipitadas e culpo o Senhor por isso. Peço que o perdoe e que o ajude a voltar para os seus caminhos. Pai, mostra a ele que sempre esteve perto e que nunca o abandonou. Mostra para ele, dá uma prova que o Senhor o perdoa e que está querendo ajudar ele a recomeçar. Lúcia sente uma paz tão grande de que Deus a ouviu, de que Ele vai agir em seu favor e ela fica até mais tempo na igreja porque não quer perder aquela paz. Mas ao voltar para casa, Lúcia encontra o seu marido deitado no sofá em meio a latas de bebida. Levanta, Pedro. Levanta. Chega. Você precisa acordar para a vida. Chega, pelo amor de Deus. Olha para você. Cadê o homem exemplo para muita gente da igreja? Cadê aquele Pedro com uma palavra vinda de Deus para a vida das pessoas? Cadê aquela força? Cadê aquele amor por Jesus? Era sempre eu e nunca Ele. Eu achava que era Ele que me inspirava, mas era eu. Ele nunca esteve comigo, Lúcia. Ele nunca sonhou com a gente, os nossos sonhos. Vamos, Pedro. Levanta. Toma um banho. Se arruma. Fica pelo menos arrumado, de banho tomado. Eu quero o meu Pedro de volta. Deus vai mostrar para você que Ele te ama e que mesmo você agindo por conta própria e depois culpando Ele pelas suas escolhas, mesmo assim Ele te ama e tem planos para você. Se arruma. Vai. Se prepara. Deus vai te mostrar. Eu vou tomar meu banho, sim, mas eu não espero nada dele. Nada. Se arruma. Que hoje eu tenho um médico. O doutor vai conversar comigo sobre os resultados dos últimos exames e você vai comigo. Se ajeita, que eu preciso que o meu marido me acompanhe. Ah, eu não quero ir lá. Eu sou por você, ver você se desgastando, orando, ajoelhando para Deus te curar e a cada consulta volta sempre com a mesma notícia. Não importa. Quero que você vá comigo hoje. Ao chegarem no consultório, o médico se recebe para a consulta. A gente vem acompanhando seu tratamento já nesses sete meses. O tumor vinha se mantendo sem reação aos medicamentos. Estávamos pensando até em ampliar o período de tratamento e aumentar a medicação. Mas foi por isso que eu pedi novos exames e o resultado agora confesso que fiquei bastante surpreso e feliz. Boa notícia? O tumor regrediu bastante. Ele está quase que imperceptível no ultrassom. É quase uma mancha e não mais uma massa sólida como era. Eu não sei te dizer o que ocorreu. Vou até pedir para refazer esses exames. Mas tudo indica que o tumor regrediu muito. Regrediu, doutor? É sério? Lúcia chora muito, emocionada. Ela tem absoluta certeza de que Deus a curou. Mas ela fica ainda mais feliz por seu marido ter ouvido aquela notícia pessoalmente. Pois é uma forma dele começar a enxergar que Deus nunca os abandonou. Lúcia chora pela felicidade da notícia. Mas chora também por saber que aquele é o início da mudança de comportamento do seu marido. Eles voltam para casa e no caminho conversam. Ah, que notícia boa, meu amor. Depois de quase um ano no caos. Enfim, uma notícia boa. Deus é bom, Pedro. Eu não quero falar disso agora. Deus é bom sim, Pedro. Tenta ver o que ele fez. Ele permitiu descobrir a doença e agora permitiu a cura. E eu creio que já estou curada. Eu não sei. Não podemos atribuir a Deus o que a medicina fez. A medicina também é uma forma de cuidado de Deus. Vamos, Pedro. Dê uma chance. Tente se aproximar novamente. Não é quando temos tudo que Deus é bom. Deus é bom também quando não temos nada. Deus é bom no deserto, pois mesmo nele nunca nos faltou nada. Eu pensei muito sobre isso esses dias. Eu sei que agi por minha conta. Eu sei que sair do trabalho foi escolha minha. E eu que coloquei a gente nessa situação toda de escassez. Eu reconheço isso. Então não há culpa em Deus pelo que passamos. É, pode ser. Nesse momento, o telefone de Pedro toca e ele atende. Alô? Sim, sou eu. Sim? Ainda estou, sim. Claro, poderia sim. Às oito, ok. Tudo bem, pode deixar. Estarei aí. Quem era, Pedro? Era do meu antigo trabalho. Eles me perguntaram se eu ainda estava parado e se ainda tinha interesse em voltar a trabalhar lá. E eu disse que sim, claro. Deus está no controle, Pedro. Quando deixamos que ele comande tudo. Pedro começa a chorar no carro com Lúcia, pois ele reconhece que aquele é um presente de Deus. É uma nova oportunidade de recomeçar e fazer tudo direito de acordo com a vontade do Senhor. Dois anos se passaram, Lúcia é curada, vive livre dos remédios e do tratamento, e Pedro conseguiu através do seu trabalho reorganizar a sua vida. Ele voltou para a igreja, ao ministério que ele tinha e hoje dá o seu testemunho daquilo que o Senhor fez e do quanto Deus o perdoou por suas atitudes. Dois anos se passaram e a graça de Deus se renova a cada dia. Amor, eu estava aqui pensando, já se passaram dois anos desde que você recebeu alta e consegui voltar para o meu trabalho. O que você acha da gente colocar diante de Deus aquele velho sonho que a gente tinha de ter um filho? Pedro, desde aquela época a gente já havia colocado nas mãos de Deus. Ele já sabia dos nossos sonhos. Lúcia pega um envelope e entrega nas mãos de Pedro. O que é isso? Abre. Pedro abre o envelope e vê o resultado do exame de gravidez que Lúcia havia feito sem contar para o marido. No resultado, deu positivo para a gravidez. Positivo? Você está... Grávida. Foi no tempo de Deus, Pedro. Deus não se esqueceu. Olha isso, irmãos. Deus ouve as nossas orações. Antes mesmo de abrirmos a nossa boca para contar dos nossos sonhos, o Senhor já sabe de tudo o que nós sonhamos. Às vezes, nós não entendemos o porquê de algumas coisas acontecerem. Mas vejam como foi com a Lúcia. A dificuldade de engravidar escondia um problema que se ela não tivesse com essa dificuldade, ela dificilmente descobriria a tempo o tumor, o que agravaria a doença ou até mesmo a tornaria incurável. Mas o Senhor permitiu que ela descobrisse aquele problema a tempo e isso se deu através do casal não conseguir ter filhos. Então, irmãos, é preciso enxergar Deus nos detalhes, nos pequenos milagres e não apenas naqueles milagres gigantes e aparentes. O que aconteceu com Pedro acontece também muito nas igrejas. Muitas pessoas já não sabem mais quando é uma palavra vinda de Deus e quando é apenas o desejo do nosso coração. Por isso, precisamos sempre estar ligados à videira que é Jesus para não corrermos o risco de agirmos por nossa conta e se por acaso as nossas decisões derem errado, não atribuirmos a Deus a culpa por aquilo ter acontecido. Irmãos, Deus é misericordioso e mesmo que a gente esteja sendo injusto com Ele, Ele sempre achará uma forma de abrir os nossos olhos e nos fazer voltar para o seu caminho. Por isso, o que eu quero dizer para vocês hoje é que vocês estejam sempre ligados no Senhor para que os desejos enganosos do nosso coração não nos façam agir por conta própria, mas que possamos sempre consultar a Ele porque Deus sempre responde, Ele te ouve e Ele vai te mostrar como você deve agir. Amém? E mesmo que tudo pareça desmoronar ou até mesmo uma notícia ruim apareça, lembre-se que o Senhor está no controle de tudo e mesmo que você não entenda agora, Ele vai te mostrar no tempo certo. Ele ouve as suas orações e conhece os seus sonhos, Ele sabe, Ele vê, apenas creia, meu irmão, mantenha firme a sua fé e espere pelo agir do Senhor porque com certeza Ele vai fazer o que for melhor. Os seus caminhos são muito mais elevados que os nossos e os seus planos são muito mais perfeitos. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Relatos da Vida e agora eu peço que você compartilhe essa história com o maior número de pessoas, envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar mensagens de fé e de esperança nesse mundo tão doente. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu colocar, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.